Oi, meu nome é Patrick e eu coleciono dinossauros. Se você não me conhece, essa é a minha coleção. E hoje eu estou aqui mostrando um pouquinho sobre uma coleção específica de alguns seres marinhos pré-históricos fabricados pela empresa Bullyland. A pedido de um amigo colecionador, eu vou começar a fazer, sempre que possível, vídeos mostrando coleções completas e não uma análise ou review de um único modelo. É claro que eu vou continuar fazendo isso individualmente, mas num vídeo mais breve, mais rápido, eu vou tentar mostrar rápido o que é que faz parte de uma coleção inteira, desde que eu, obviamente, tenha a coleção para mostrar. Então aqui eu tenho, para começar essa nova série, a coleção de fósseis da Bullyland. Essa coleção foi lançada em 1999 e ela simplesmente é chamada realmente de fósseis. Estranho? Simples? Não sei. Você julga aí se é adequado ou não. A Bullyland, para quem não sabe, é uma empresa alemã e eles por muitos anos produziram seus bonecos, seus brinquedos dentro da própria Alemanha. Então eles não mandavam para a China para ser fabricados, como os outros modelos que a gente costuma ver por aí, da Papo, da Safari. Tanto que se você pega o modelo e olha embaixo, vai estar escrito a marca Bullyland e Made in Germany, feito na Alemanha. Eles sempre prezaram por fazer seus modelos dentro da própria Alemanha e na sua própria fábrica. Isso é interessante. Essa coleção aqui é composta somente por esses cinco modelos, vocês podem comparar mais ou menos o tamanho deles, eles não são muito grandes. Essa réguinha dá uma ideia, uma régua de 30 centímetros. Vocês podem ver que são só invertebrados e são modelos interessantes porque representam, de fato, organismos extintos que alguns deles, ou na verdade a maioria deles, que hoje em dia não tem nenhum descendente vivo, nenhum gênero vivo para contar a história. Os Belemnites, os Amonites, os Trilobitas, todos são grupos completamente extintos. A gente tem as Águas Vivas hoje em dia, que são animais que sobreviveram às extinções e ainda existem hoje em dia, mas esses quatro aqui são animais de grupos completamente extintos e são raramente fabricados em forma de brinquedo. Isso é legal, hoje em dia isso tem mudado, mas para 1999 essa coleção da Bullyland era muito inovadora. Felizmente, para quem curte esse tipo de coisa, essa coleção ainda está em fabricação, pelo que eu sei, ela ainda está sendo produzida. Não é difícil de encontrar, não. Ela não é uma coleção rara, nem nada, isso facilita a aquisição de cada peça. São feitas de plástico de PVC tradicional, que a gente vê nessas miniaturas e cada uma dessas espécies só tem um nome genérico. É genérico? Não, não vou dizer genérico para não confundir. um nome aleatório do grupo, um nome mais geral, para não confundir com o gênero, mas não está definida a espécie. Isso que eu quero dizer, a espécie de cada um desses organismos não está definida. Muitas vezes você compra o boneco e ele vem com uma etiqueta, como essa daqui. Os dinossauros da Bullyland e outros organismos como aves, mamíferos pré-históricos e tudo mais, sempre vem com uma etiqueta, geralmente indicando o nome do animal, idade, todos aqueles dados básicos que a gente espera conhecer sobre o bicho. Essa coleção aqui tem uma etiqueta muito simples. Você pode ver que só diz fósseis. Atrás a gente tem algumas informações sobre a empresa, o código de barras. Aí você abre esperando encontrar alguma informação específica sobre o modelo que você comprou. E a etiqueta é tão genérica que ela mostra os quatro textos diferentes. Um, dois, três, quatro. Em cima, deixa eu ver se eu consigo largar aqui para vocês verem melhor. O texto aqui em cima, nessa parte de cima, está em alemão e aqui está em inglês. Então, você vai ver que ele diz ali, amonite. Ele vai dar os dados sobre o grupo amonóida. Amonóida como um todo. Ele não vai falar de uma espécie específica. Não vai dizer que aquele modelo que você comprou ali é da espécie ou do gênero. Então, tanto é que tem quatro descrições. Uma para cada um dos animais. Uma para amonite. Aí a gente tem aqui a medusa, o água-viva. A gente tem aqui a descrição do belemnite. E aqui a descrição do trilobita. A amonite, que tem dois modelos diferentes, só tem uma descrição. Eles não se importaram em fazer uma descrição para um e outra para outro para mostrar a diferença entre as espécies. São espécies diferentes, mas eles retrataram ali na etiqueta tudo como uma coisa só. Eu acho que isso já dá para ter uma ideia, pessoal, sobre cada um dos modelos. Eu não vou ficar me estendendo mais. Já deu uma ideia para vocês do que essas miniaturas têm de diferente. Eu vou fazer análises individuais de cada uma no futuro. Eu espero até fazer... Talvez eu comece pelo belemnite já hoje, para não deixar vocês tanto na curiosidade. E assim eu vou fazendo... Mostrando um pouquinho mais da coleção para vocês. Espero que você tenha gostado. Clique no gostei aí no vídeo. E se inscreva no meu canal para receber os vídeos futuros aí das minhas análises dessa coleção de dinossauros. Beleza, galera? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?